beleza minha gente bom dia seja bem-vindo a mais um vídeo do canal por aí pelo sertão estamos chegando aqui na tradicional feira livre de brejinho em pernambuco olha aí o canal por aí pelo sertão já mandando um abraço para todos os meus inscritos aí que vai ver como é que tá aqui o clima aí junto aos vendedores olha aí a barra das bananas banana casca-feira tem bastante, vamos pra cá dá um visual aqui né olha aí olha o giremundo a partir de quanta aí? de seta real barato qualquer um seta reais umzinho ligeiro hein cinco giremundo abraço aí, obrigado gente, feira livre de brejinho agora eu vou mostrar aí pra vocês beleza rapazão? como é que tá hoje? primeiro começando agora né começando agora né sabe quanta tomata? tomata é 40 reais 40 reais já chegou a 10 reais foi? chegou a 10 e já tá no preço aí a batatinha 50% baratinha tá cara, 10 reais 10 reais é mais desse cara né é olha o tamanho do... sabe a coisa aqui? um dia de centavo 80 né, barato né essa é a banquinha do amigo? amigo Geraldo tem um abraço aí eita, olha a banana aqui quanto é a banana? a banana é 8 reais 8 reais um alô pra Luciano Vaqueiro lá de mãe d'água mãe d'água é onde é? paraíba paraíba né paraíba né e até de quanto a abacaxeira abacaxeira dá 5 reais aí essa é a banca ali? é a banca do... nino da verdura da Teixeira na Paraíba dimas? ninão da verdura ah sim é o ganado pelo sedão obrigado meu amigo é a mesma coisa é porque é muito lá também olha daqui essa barraca é organizada repolho aí do vermelho é quanto? repolho aí do vermelho é quanto? é 10 reais o quilo 10 reais o quilo e o branco? o branco é 7 6? 6 é o branco faz 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 o branco faz da Feira do Brasil é o ciclo lá no final da Feira é a gente tá se rodando pelo sertão né? é tá enchendo o rabinho ganhamos o dinheiro é assim qual o dia da Feira? é sábado mas a Feira lá acabou acabou vem acabou era boa no primeiro não era? era antigamente no tempo da fibra eu me lembro de Tadeu filmar a gente tomar uma recepção lá agora tá fraco demais vixi faz até vergonha que eu cheguei na Feira já foi boa hein? já olha as bananas boas aí né? valeu valeu hoje tem banana na promoção 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 é todo o preço isso é igual isso é valeu o preço toda a madurez perdeu o valor é depende da safra né? tudo mais 20, 15, 15 hoje já é 5 reais ninguém quer e a tomate de qualidade ó é boa já chegou a 10 reais chegou a 12 a 12 a 12 aí deu 9, 9, 18 diminuiu 200% o valor diminuiu 200% e aí meu irmão muito obrigado aí valeu 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 abraça aí pelo canal é como o nome do canal? por aí pelo sertão olha aí você gravou a serra essa serra aí? foi rapaz eu fiz uma decena e eu subi a serra ali eu dei 5 vezes toda semana ali é perigosa né? é vou mostrar aqui tem coisa aqui também né? tem coisa aqui também né? é um fecho é pra comer caboeira quanto é o moito? é 2 conto 3 moito é por 5 olha os fechos ó já deu 10 reais hoje é 2 reais ninguém quer e o alface? alface é 2 é o mesmo preço também né? é o black fire olha só o mamão mamão boa aí manda um pé na parede quanto? 7 reais a peça 3 reais a peça mulher bonita não paga mas também não leva não é? a melhor talenta viu? tá é o dinheiro que o povo tem não rapaz as suas festas aí as suas vidas todas nas festas aí exatamente muita festa e a galera fica sem dinheiro né? é a gente tem gente de comer pra ir pra festa a gente desgraça a gente valeu 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 abraça abraça tem melão também ali né? tem melão aí festa de melão 2 por 5 e essa melancia? é japonesa é? coisa boa qual a vantagem dela aí? a vantagem dela é que não tem cimento ah sem cimento né ela é mais fixe sai quanto a peça? essa é no quilo 3 reais o quilo 3 reais o quilo mais preço de custo só pra vender mesmo um melão só a coisa? melão é 3 2 por 5 2 por 5 cara boa 2 por 5 eu tô vendo aqui a qualidade é boa tem manga palma aí manga palma filma aí rapaz vamos lá no youtube é grande seu barraco parabéns a manga tá de quanto hoje? a manga tá caro 3 por 10 3 por 10 ó tá pro meu dinheiro banana maçã tem da boa gema de ovo é quanto é essa? é 8 reais a 12 8 reais tem banana madura aí todo preço você só não leva se não tiver dinheiro mas... gira e multa também né? tem multa devagar ó é quanto gira e multa? 5 a peça 5 reais gente olha a peça barato né? tem troço de todo jeito a pessoa não leva se não tiver dinheiro a gente ainda não tem vida ali no café ainda tem fixe também né? tem tudo mas hoje tá dublado e tá fora do sistema tem... até na feira acontece isso gente bora da peraí gente fininho ah ele tem tudo aqui né? gente essa feira essa feira ela é uma feira pequena mas é organizadazinha a gente tá... minha amiga Holanda tudo bom? hoje qual a promoção aqui? a promoção tá boa o que é? é um frita hoje tá bom tá o clima é amiga Holanda olha o abacate tá de quanto hoje? 8 quilos é o quilo né? é temos batata da boa né? batata da boa sai a coisa da batata em Holanda? tá 6 o quilo e tem a grafina também 6 reais o quilo ó aqui é a da minha amiga Holanda faz também só as do Egito né Holanda? também tá pra ti tu faz também? também também né? e aí gente olha o tamanho de maracujá tá de quanto? 2 reais 2 reais é um dado Holanda abraça aí obrigado gente feira livre de brejinho tá muito boa barata vamos mostrar aqui beleza patrão? olha as bananas aqui tá de quanto? é 8 reais 8 reais olha o quadrado 8 reais temos a casca verde ó e a batata é bonita ai? olha só essa batata essa batata grampinha tá de quanto? é? 8 reais 8 reais olha a qualidade ó olha a qualidade ó pois é estamos mostrando pra vocês aqui a a a olha só a macaxeira a gente vai rodando ai bora interagir com o pessoal olha oi é? olha só aqui essa banca é de? é Helio? é Helio qual a novidade ai hoje? a gente de mão né? mais 2 o quilo ah por quê? 2 reais o quilo ó olha a qualidade hoje é o de leite e o caboclo né? é é doce e a batata grampinha sai quanto? é 5 o quilo 5 reais o quilo a qualidade ai ó bem conservada obrigado ai valeu canal por ai pelo sertão olha só a cenoura aqui essa é boa sabe quanto? 5 reais 5 reais vamos mostrar mais alguma coisa no feijão verde sabe quanto? 10 reais 10 reais 10 reais gente feia o livro brejinho essa feira é o seguinte ela acontece todas as sexta-feiras a gente vai sempre interagindo com o pessoal e mostrando pra vocês beleza matão? olha aqui a massa sabe quanto? 8 reais 8 reais pra tapioca né? 8 reais obrigado a gente tem uma feira pequena mais organizada a gente vai mostrando pra vocês o produto ai bom dia bom dia a gente quanto a simbolinha? 2 2 reais e o que? só a salsa 2 também 2 também 2 também né? 2 reais mostrando aqui vamos subir por esse lado esse lado já teve um cheiro pateado acabou esse bolinho ó vamos subir por esse lado vamos subir por esse lado vamos subir por esse lado olha o diretor eita bebe beleza patrão? oi irmão sabe quanto o bolinho? 1 e 20 1 e 20 olha a quadrada ai ó Vamos mostrar para vocês, ó. Gente, feira livre Brasil. Feira bem organizadazinha, olha aí. Vamos dar sequência ao Ligiri Mundo. Está de coisa. R$10,00. Agora o Ligiri Mundo. De leite, né? Vamos mostrar aqui. Opa, tudo bom? Quanto a cebola? R$10,00 o quilo. R$10,00 o quilo. Tem uma roxa aqui, ó. Vamos mostrar aqui. É uma macaxeira, ó. É quanto a macaxeira? R$4,00. R$4,00. Essa cozinha rápida, hein? Olha a quantidade aí, ó. R$4,00. Mostro para vocês aí. R$50,00, olha. Está de quanto? R$52,00 a unidade. R$50,00. Essa banca é de... Vanha. Você é Vanha, né? Vanha de Brejinho. Vanha de Brejinho. Vanha, obrigado aí. De nada. Isso é um bom trabalho. Obrigado. De jeito feira livre. Tá aqui. Mostrando para vocês aí. Esse produto aqui à venda. Vamos... Olha aí. Beleza? Uma banana aí da boa quanto? R$10,00. 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 Essa é boa, viu? R$10,00. R$10,00. Gravei a hora da boa ali. Essa é bonita, hein? É. Sai de quanto? R$15,00 a peça. R$15,00 a peça. R$15,00 a peça. Essa é bonita, hein? Olha só essa aqui. R$15,00. Maracujado bonito. Quanto aí? R$2,00 a peça. R$2,00 a peça. R$2,00, olha. Também disse. Essa é banca de... É de... É de Guga. Guga, não? Maturea. A Maturea. Tá muito frio lá? Tá frio. Ali é frio, né? Deixa eu mostrar aqui. Olha o tamanho... O Guga é quanto? R$100,00. R$100,00. Olha o tamanho de ele, olha. O feijão já pronto, aí sai de quantas? Gente Olha só o tamanho desse Tá cegando, viu? Tá de quanto, Gugu? Dois reais Dois reais Será que também é dois reais? Dois reais Dois reais, tá fio Gugu, você é de Maturé, né? Maturé E lá, como é que tá o frio? Muito Muito, né? Lá é um bocadinho com frio Tu faz a feira aqui Fechei ele de estrelas Fechei ele de estrelas Mostra a marca aqui A banca do Gugu, é muito bom A cenoura é de qualidade Esse caba aqui Esse caba aqui Oxe, é galego É obrigado Você tá aí, São José do Ayrton Primeiro, é mesmo? E hoje, qual é o resultado da tua banca? Hoje é aqui, ó Tem as mesmas mercadorias aqui O trabalho de ano É simples, mas é com suor, né? É, isso aí Sabe quanto a tomada, hein, hoje? Hoje é quatro reais Já chegou a dez, não foi? Oi, já deu uma bachada boa, né? E quem é você? Eita De quem é ele? De uma mulher Quanto o nome, hein? Quanto o nome? Melhor Cara, e o Alfaça, de quanto? O Alfaça é dois Dois reais, né? Nossa, bem novinho Dois reais Amigo galego aqui Galego abraça aí, obrigado aí Obrigado, como é que é hoje? Amanhã tamo lá, né? O que Deus quiser Cadê a fava? A fava? Hoje não vem não pra cá não Só amanhã lá Só amanhã, né? Tapetinho é amanhã E a barca do galego Parra pra ele São José São José em Tapetinho E aqui, né? E aqui Qual é melhor pra tu? Após é em Tapetinho Tapetinho, né? Tá organizadazinha, né? É Vamos mostrar mais alguma coisa aqui, gente Pela livre aqui de Preguinho Olha aqui a melancia Olha o Guga Tá de quanto a casca verde, Guga? Sete reais Sete reais Guga, obrigado pela gentileza aí, viu? Valeu, amigo Pessoa do Maturea Aqui, ó Essa barca é bem organizada Vamos mostrar aqui Mostrar aqui Olha o Tonho Bom, Tonho? Bom Já que temos tudo aqui na barca do Mambique É o Tonho, hein? É o Tonho, é o Tonho Primeiro, boy Feliz Breginho Olha o Tonho Qual a dúvida daqui hoje? Oi Qual o melhor preço aqui hoje? Produto hoje De pagar Qual a melhor promoção hoje aqui? Promoção? É um preço razoável Razoável, né? Razoável Tomate é por quanto aqui? Tomate é três reais aí Três reais? Tem aqui a três Tu daqui é três, ó Olha só Olha só Três reais Assim, mais menorzinho é dois Dois reais Aqui é tudo três, né? Aqui já é melhor O Girobo é quanto? O Girobo é cinco quilos O Girobo é o caboclo Mas essa daqui faz três quilos por dez E essa ali é cinco Esse aqui é melhor, né? Mais não O Girobo é cinco O Girobo é oito E a banana? A banana é oito Sou daqui mesmo, Tonho? Sou aqui De Teixeira De Teixeira, né? É De Teixeira é bom Mas o primo lá Tá muito frio lá Tá Aqui mesmo Ali é frio, né? Bom, Tonho, obrigado, né? Obrigado também No canal, por aí Tudo certo Eita Meu Deus, amigo, ó Só se passei com ele Esse aqui é o Roda Bike Que eu Então se inscreve no canal dele Valeu, obrigado, Tonho Tonho, obrigado É de Giorgia, saiu Minha amiga Giorgia É de Giorgia Saiu Essa uva Que uva bolita Quanto? 15 reais o quilo É bolita, né? 15 reais Essa é a parte da minha amiga Giorgia É Giorgia Olha como é organizada Olha só o gengibre Essa é bolita A banca da minha amiga Giorgia A banca da minha amiga Giorgia Com vocês aí, tudo bom? Primeiro Olha aqui, sabe quanto é a batata? 5 reais 5 reais 2, 3 5, 2, 2 2, 2 Essa é a banca de... Nossa, é news Nossa, é news Obrigado O canal por aí pelo sertão É uma perda pequena Uma organizada Olha pra vocês verem Eu vou entrar aqui agora E não me... Mercadinho aqui, popular Olha aqui Bora, bufadão É o bufadão, rapaz Bufadão, é Bufadão entrevistado em Tabiri E aí, como vai estar hoje? Hoje está só o sucesso Estava só esperando o cabo do curral do gado chegar aí Pra dar isso Está começando agora Debochada ele Tem feira lá hoje? Tem feira do curral do gado hoje? Tem feira Pode ir lá, aqui lá Bufadão, abraça aí Bufadão 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 Um abraço, pai Vamos rodar aqui O canal foi pelo sertão que vai... Descendo aqui Confirindo dessa feira E aí 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 Valeu, valeu É uma luta né, Chitão É, eu vou lá amanhã Pronto Vamos lá, abraçar aí Olha aí, aqui é o meu amigo Chitão Ovo cozinhado Espetinho, todos escritos né? Todos escritos Galinha, boi e pronto E gato Gente, essa é a feira do Brasil A gente tá mostrando pra vocês aqui A turma vendendo aí Vamos Mostrar mais alguma coisa Opa, primeiro né? Tem esse problema Vamos entrar aqui gente Nessa feira agora A partir de Carnes Vamos mostrar o pessoal aí Olha o peixe aqui Eita Esse peixe tá bonito Que morre Sai de quanto quilo? Dá de 20 quilos Esse aqui é o que? É o cambaqui É o cambaqui né? É o cambaqui Sai mais o quilafo né? É o quilafo Essa é a banca de... Cássia Cássia né? Cássia e bofeira aí Ó, tô preparando aí ó Já vende pro quilho né? Vende pro quilho Doze reais o quilho Doze reais né? Valeu Obrigado Cássia Vamos mostrar pra vocês aí Vamos aqui na parte de carne Bora, Cis Olha aí a barraca de Cis aqui Só o peixe de qualidade, né? Só o peixe de qualidade Quanto quanto é o peixe de qualidade? Aqui é vinte e conto De quilo De criatório Aqui é de açude Quinze reais de quilo E qual a diferença é Cis? Hã? Qual a diferença? Rapaz, a diferença aqui é que o de açude é mais gostoso, né? O pessoal gosta mais, né? É melhor, né? É, pra ficar no óleo é bom demais É mais escuro, né? É Eu mesmo ontem almocei depois de sair Ô Cis, é só de lapo, né? Rapaz, hoje é sol Mas sempre tem traíra Tem com matã Mas também tem piaba Mas hoje é só de lapo De açude e de criatório, né? De criatório De açude e de criatório Aqui também é teu, Cis? Não, aí a minha colega da gente tá aí É de Beto É, cadê? Isso aí? Isso aí Cadê o Beto? Tem um pouquinho aí também, ó Porco aqui Olha onde ele tá ali, ó Ó Cis Ó Quer mandar algum alô? Não, valeu Valeu Tem todo o preço aqui Tem todo o preço aqui, né? Tem todo o preço, né? Vigo aqui 19, faça 18 19, né? É E aqui é o... Isso aqui é o... É... 28 É, 28 Essa é a banca de? É de Vá É de Vá É de Vá Tá boa a feira aí, Edvá? Oi Tá boa a feira? Tá boa, cara Obrigado pelo G3 Valeu, meu irmão Obrigadão Esse canal que vai pelo sertão Estamos mostrando aqui a feira de Brejil Essa feira se realiza toda sexta-feira Vou mostrar pra vocês aí Porra Beto E aí, primo, tá bom? Primeiro tempo Olha aí que borra E agora Sai de quanto aí o quilo do... R$16,00, meu amigo R$16,00 Olha a qualidade, ó É a primeira, né? E o rodinho, Beto? Quanto tá R$25,00? R$25,00 R$25,00 Olha só aí, gente Olha a volta aqui, gente É R$3,00 Beto, obrigado, Beto Vai saber, Luiz Gente feira ali de Brejil Vamos ver Estamos aqui na parte do... De carne e maçãzinho Viu? Que é ordenizada a estrutura A gente vai mostrando pra vocês aí Olha só o cenário aí Vamos partir pro outro lado Olha aí o pessoal aqui tá Caldicano Feito na hora Caldicano, olha só Vou mostrar aqui Gente, beira de Brejil, beira maravilhosa Mostra aí o Parque Estéu feito na hora aqui O Parque Estéu com Caldicano, bom demais Tudo bom Isso aqui é a barraca da tradução O Parque Estéu com Caldicano O Parque Estéu com Caldicano Parque Estéu com Caldicano Olha aí o algodão doce, tá de quanto? Dois reais Dois reais, três por cinco, é? Tudo bom, né? E aí, tudo bom? Qual a novidade aqui hoje? Quais novidade? Tem cinto, tem meia, carteira, as manguinhas de graça É de quanto as manguinhas? Oito reais o Parque Oito reais o Parque Quais bolsinhas pra mulher? Bolsinhas pra mulher, ele sabe quanto? Cinco reais Boné de qualidade, ó Boné de marca Quanto só vamos aí? Boné de marca é vinte e cinco Vinte e cinco Tem de quinze Quinze reais Meias, tem tudo aqui, né? Meia, carteira, cinco Cinto de couro, ó Eita A partir de quanto os cintos? Vinte reais Vinte reais, ó Curo Marato Na loja é uns cem reais Tu faz a feira daqui? São José São José, né? Tá aberto Tá aberto também Três feiras, né? Três feiras Sucesso, tá aberto Obrigado Valeu, amigo Obrigado Vamos mostrar mais alguma coisa aí Da Feira Livre Olha aí, gente Feira Livre de Brejinho e Pernambuco Deixa eu estar mostrando pra vocês aí Olha aí, vamos pra esse lado aí Oi, Big Neto, bom dia aí Oba Tudo bom, amigo Vai dizer como é que tu tens bateria lá É Eu fiz o que tu tens aqui Gente Feira pequena, mas eu organizadozinha A gente está mostrando pra vocês aí Olha aí Vamos Seguindo aqui Vamos ver O que temos aqui, né? Desse lado Gente Esse é o cotidiano das pedras do Nordeste Deixa eu estar aí, ó Vamos voltar pra esse lado daqui Olha só Teve um São João há pouco tempo aqui, ó Ornamentação Vamos seguir aqui Dá até um clima Maravilhoso Irmão aqui é Hoje está um frio danado aqui Então A cidade de Brejinho é uma cidade que fica No limite com a Paraíba Já Olha lá, mãe É a última cidade do Sertão Pernambucano Do Alto Sertão Já tem fronteira com a Paraíba E a gente vai mostrando pra vocês aí Eita, vamos entrar E olha só Hoje 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 Você novamente Aqui na feira de Brejinho Uma felicidade com o seu trabalho Gostaria de ver aqui Cabelo Aí Os meninos de Aldado Hoje 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 Parabéns sempre pelo seu trabalho Por estar acompanhando Irei para Niterói E continuarei acompanhando o seu trabalho Aí Quando tem saudade do pajé Eu vou te procurar Na terra Deve Nas cascarias Bom, bom Eu estive lá em Solvento da Rede Na semana passada Foi bom lá? Foi bom Apesar da água fria Deu pra brincar no anzol Muito bom Até mesmo Que assunto particular é bom Valeu, Jair Bom cheio de ver quando? Não entendi Bom cheio de ver quando? Não entendi Bom cheio de ver quando? Assim Virar em janeiro Se Deus quiser Fazendo aquela cantoria Pé de parede lá Agora de frente da casa dele Se for no ele Ali é rentado Pois é Pra ouvir a poesia Que eu só vou ouvir na cantoria E o Claudiana? Claudiana Primeiro Pra pular É um convidado Comecial Valeu abração Valeu meu camarada Obrigado Esse cara já faz parte do canal Por aí pelo sertão E graças a Deus Eu me encontro com ele É energia positiva Estou de volta Então obrigado Olha aí Olha aí Gente do provosto Olha aí Calde cana aí Oi Oi Calde cana Bem nesse momento A gente vai saindo aqui Então você que esteve comigo É muito obrigado A gente só tem que agradecer a vocês Canal por aí pelo sertão Estreve hoje Estreve hoje na cidade de Bregio Em Pernambuco Olha aí A feira ali Eu sou uma daquelas pessoas Que a vida não é comigo Fundamental E que tem vontade de voltar a ajudar A escola municipal São Sebastião Está com matrículas abertas Compreendem o meu nome Obrigado Obrigado Deus abençoe Viu A gente veio Só não ficar com ele E que tem vontade de voltar a ajudar A escola municipal São Sebastião Está com matrículas abertas Do primeiro ao novo ano As turmas serão No período Galera Contra um abraço Valeu Fique na corpência do seu Deus Ficado em vocês Porque onde ele está Nada falta Agradece Atenção da escola municipal São Sebastião Atenção da escola municipal Atenção da escola municipal Atenção da escola municipal Atenção da escola municipal Atenção da escola municipal